A gente paga um preço por falar o que pensa. A gente paga um preço por fazer uma crítica que talvez muitos não tenham coragem de fazer. De ontem para hoje, perdemos alguns inscritos, recuperamos alguns e assim vai. E eu fico olhando e pensando que tipo de pessoa é esta que não aceita uma crítica, que não aceita um vídeo que de repente fale algo que não vá com o seu pensamento. E eu digo, são pessoas que não têm senso de democracia. Porque quem tem senso de democracia sabe lidar muito bem com críticas. Mas a crítica não no sentido pessoal, pejorativo, do ataque. Porque crítica não é ataque. Crítica é uma observação analítica das coisas. O que eu tenho visto aqui, tanto a direita como a esquerda, é a tentativa da desconstrução da imagem do outro por simplesmente querer achar que, ridicularizando o outro, se ganha o debate. Isto é um engano. Quando o debate vai para o lado pessoal, é porque todos ali perderam o que mais se precisa na política, que é a racionalidade. Eu tenho visto muitos comentários ultimamente de alguns vídeos que eu fiz com relação ao youtuber Samuel Borelli. Lá atrás, faz quase um ano que eu já fiz esses vídeos, e volta e meia tem alguém do clã do Samuel Borelli, fã do Samuel Borelli, que vem aqui me atacar, ou tentar me atacar. Esse tipo de postura só revela aquilo que eu tenho dito lá, lá que eu disse lá no vídeo, quando eu critiquei a militância cirista. Não adianta apontar os erros de lulopetistas e bolsonaristas se nós temos gente aqui do nosso lado, supostamente do nosso lado, agindo da mesma maneira. Comentários do tipo, você é gordo, você é feio, você é abuá, abuá, mostram a imaturidade, a incapacidade de entender que num debate político não são essas questões as principais. As questões principais são as ideias. Aliás, que ideias têm essas pessoas? Eu sinceramente, eu não sei. A não ser, de repente, de estar sempre do lado que vença. E aí talvez seja por isso que muitos estão aí, só nos canais ditos grandes, inflando os grandes, e não dando oportunidade para que novos canais, que novos pensamentos possam ser, né, crescer aqui na plataforma. O que eu tenho visto é muita gente que quer dar palpite. Tem que fazer assim, tem que ter o efeito assado, tem que melhorar aqui e acolá, mas poucos realmente botam a mão na massa. E mais uma coisa que eu tenho visto, a falta de inteligência. Por que falta de inteligência? Quando a gente fortalece um canal, mais de um canal, quando a gente dá incentivo para canais terem espaço na plataforma, mais o Ciro, por exemplo, vai ter penetração nas redes, mais ele vai crescer na plataforma. Hoje nós deveríamos ter pelo menos dois ou três canais nacionalistas e trabalhistas com o maior número de inscritos na plataforma. Isso geraria o quê? Muito mais engajamento, e isso geraria, né, a possibilidade de realmente fazer o Ciro mudar a cabeça de muita gente e talvez ser apresentado para muita gente que não conhece. Mas a mesquinhez, a falta de entendimento e às vezes a questão de não entender uma coisa ou outra, porque não é fácil dizer isto, mas nós temos dentro do nosso lado também muita gente analfabeta funcional. Ah, e não se ofenda, porque a verdade é essa. Entende qualquer coisa, só que é o contrário. E aí, gente, não adianta. Não adianta. Nós deveríamos ter hoje dois ou três canais siristas, trabalhistas, com mais repercussão nas redes sociais. O que nós temos hoje são canais lulopetistas que a militância se alimenta. E, me desculpa, Duplo Expresso, com todo o respeito, não tem nada de trabalhista. E está lá, todos os dias, as pessoas comentando sobre o Duplo Expresso. Talvez a gente pudesse assistir o Duplo Expresso, não tem problema nenhum. Mas por que a gente não assiste canais como o do Vina Guerreiro, Nome da Rosa, o Iuri e o Brandão? Por quê? Porque a gente ainda está sendo guiado pelos outros. Essa que é a realidade dos fatos. Música 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 Música